Fala galera, beleza? Paulo aqui, trazer um videozinho novo pro canal, videozinho de hoje aí galera, videozinho de evolução Vou mostrar aí de quando o Toysio gastou os 30k dele, eu tô narrando por cima como o maior gente deve ter percebido Ele começou aí renovando as coisas, renovou o colar, agora tá renovando o chapéu, vai renovar a roupa também E se eu não me engano o resto do conjunto já tá renovado, não tem necessidade Aí ele foi na área de desconto e comprou aquele pacotinho de ano novo, acho, alguma coisa assim que tava tendo lá Eu até falei pra ele, mano, não tem necessidade de gastar nisso, porque não vem muita coisa boa Mas os cupons era dele, ele fazia o que ele quisesse, ele gastou acho que 14k ou 20 pacotes E é isso aí, ganhamos uns pacotinhos de L-Cupon aí como sempre, né? Que você ganha quando consome 10k ou 5k, não sei Ele já abriu tudo numa pancada só, mano Esse pacote aí pra quem não sabe vem cascalho, pedra alma, estilhar de bronze e pérola No momento que vocês estão vendo esse vídeo, provavelmente ele já foi retirado, porque a gente comprou ele no dia 31 Aí com os cascalho que veio dele e tal, deu quase pra gente upar, porém faltou bem pouquinho Aí ele foi varrer o terra lá, varreu com a pedrinha lá pra dobrar, terra mágica Que pra quem não sabe dá cascalho também, então é bom o uso, tá ligado? Deu se eu não me engano 40 e poucos cascalhos do terra, aí já era o suficiente pra upar Pro estilhar de bronze que era o último nível Deu aí 20k de FC, mano, e 200 de defesa e 500 de vida, se eu não me engano Aí no estilhar de bronze o buraquinho já é mais baixo, né mano? Porque o bagulho é mais caro pra upar Pra você fazer um estilhar de bronze são 4 cascalhos Então é foda, mano A maioria dos estilhar são conseguidos por promoção e tal Aí ele já retirou ali uns estilhaços que estavam no depósito E já ia pegar mais alguns logo após da promoção de consumo Ele não sei porque ele parou pra responder PM, mano O cara é retardado Upou segundo nível, não vai upar o terceiro porque vai faltar ainda estilhaço Ah não, upou o terceiro Sobrou 7 só Mas quase não upou, hein, mano? Foi quase Vocês podem ver aí que o estilharce ele dá resistência mágica, mano Então o FC que essa parada dá é muito alto Ele tava faltando 11k só pra... Pra consumir os 30 Aí o terceiro foi lá E... Nessa hora a gente tava meio em dúvida do que comprar Eu tava do lado dele também Tava meio em dúvida e tal Tinha bastante... Quer dizer, não tinha muita coisa pra comprar na verdade Era ou aquele pacote lá Ou... Pacote de espírito de luta Aí o cara retardado das ideias, mano Ele me vai girar o totem sem desconto, cara Nossa, mano Me doeu os ovos nessa hora, velho Eu falei, tá bom Se você quer gastar gasto, o cupom é seu Posso fazer nada pra te impedir Aí ele deu um giro no totem lá Só pra completar o nível 18 17, na verdade Não Não, é o 18 mesmo, tá certo Completou o 18 aí Sem desconto mesmo Gastou pra caralho E não... Não pegou muito atributo O FC E ainda faltava um pouquinho pra consumir ainda Pra... Pra pegar os 30k de consumo Ele comprou mais um pacotinho daqueles lá E comprou umas... Pedra do terra Que é pra dobrar o terra Que... Daí dobra o espírito de luta Aquelas moedinhas lá que ganha e tal Aí ele foi pegar os bagulho do consumo Lá, promoçãozinha Tava da hora até o de consumo Mano Só faltou... Coisas pra consumir, tá ligado? Tava dando estilhagem de bronze E pedra de embelezamento E aquelas pérolas Que são daorinha até Pra quem tá iniciando Elas são boas pra caralho Aí já deu pra pegar já Mais uns níveis no estilhaço Pegou 4k de FC aí Quarto nível Aí o quinto Que é o que mais dá atributo O quinto O décimo E o décimo quarto Faltava um pouco ainda de estilhaço Mano Acho que 10 Se eu não me engano Aí pra pegar esses estilhaços Aí ele foi lá Abriu aquele pacote Que ele tinha comprado Que ele tinha esquecido de abrir Tinha esquecido de abrir Só que faltava estilhaço ainda Vocês vão ver Ele fundiu uns cascales que tinha Porém ainda vai faltar estilhaço Ou eu tô ficando louco E não lembro Ah não Faltou estilhaço mesmo Ficou 90% É, 90 Faltou 10 estilhaços só Mano Aí a gente pegou no VIP Inclusive estamos pegando estilhaço Diretão no VIP Pra dar uma ênfase Que o atributo é da hora 10 estilhaços 600 pontinhos do VIP Tranquilo E aí o pulo mano Deu 31k de FC mano E só pra vocês terem uma ideia De quanto essa parada aí Vai dar FC galera Esse é só o primeiro nível Daqueles que dão mais FC Que é o quinto O décimo O décimo O décimo quarto Imagina o quanto Não vai dar o décimo quarto Cê é louco Inclusive mano Estamos trocando os equipamentos do patch Colocando os mais tops Tem muita galera que se pergunta Por que que o chapéu Dá mais FC mano É porque ele dá armadura Embelezar É isso aí O pulo dois níveis aí também Do embelezar E agora eu vou voltar ao vivo Hein galera Atualizando a conta É nóis Fala aí galera Tô voltando ao vivo agora Tô aqui na pandinha Ela tá com seus 3 milhões e 400 Pera aí Deixa eu mudar as cartinhas Que já aumenta Vou colocar as cartinhas De armadura bem rapidão mano Ah pensando melhor Vou deixar só Deixar sem uma de armadura Aqui mano Que daí aumenta a agilidade Então mano Ela tá aí com seus 3 milhões 445 mil 614 Tá monstra Pra caralho mano Quase 6.800 de agilidade Tem 16.800 né mano Na moral tipo E Vamos em uns PVP Então bem rapidão mano É Tem muita gente aí Que tá me pedindo Um vídeo na conf Porém o Eric Foi viajar dia 31 E não sei Quando ele volta mano Acho que é só Segunda dia Dia 4 mano Então Meio complicado Gravar sem ele né Galera pede bastante Então É foda Pegamos aí o William Nível 63 Caralho hein mano Que dó do maluco hein tio Vamos dar um pau nele E se ele carregar né Que tá foda Será que ele carrega? Ah ele carregou Ele carregou Não gosto desse mapa aqui não Principalmente no lugar que eu caí Jogar um mais 2 já né mano O chute que tá uns 14 forte mano Então Esse pá foi Bem mais do que eu queria Esse pá Ah não Foi certo Ih Matei ele no mais 2 mano Cê é louco Do aqui Caralho Eita Nossa velho Meu ovo mesmo hein mano Vamos ter que relogar No bagulho tio Ah só falta eu ficar sem as tabelinhas Do lado agora mano Do jeito que esse bagulho tá bugado velho Aí voltou a tabelinha tio Mano Esse erro aí que a tela fica branca é foda mano Tem vezes que acontece no CF Esses dias eu tava fazendo pá Já tinha ido 20 minutão Aí tomei um DC Eu falei não Suave né mano Tomar DC no CF É normal porque tem muita gente jogando Aí reloguei Pá Tranquilão Aí fui jogar de novo mano Eu nem consegui terminar a rodada Já tomei DC Eu falei ah vai tomar no cu essa porra aqui Não fiz CF nenhum mano Que é escravo rebelde velho Cê é louco O bagulho vai demorar pra logar mesmo hein mano 7 e 13 Vamos matar os bugoseiros então A primeira vez que eles lançaram Essa paradinha de bugou mano O jogo tava bugado Porque não entrava Eu consegui fazer 2 mil pontos Nessa paradinha aqui velho E o jogo não entrou Eu desisti Aí entrou já Não consegui nem fazer sem ponto mano Vai tomando um pouco de lixo Ó Vou mandar o salve aí da galera aqui Que tá anotado mano Salve pro Luiz Henrique Pro Tirinho e Cocão Pro Gabriel Melo Pro Gu da Espectros Pro Bruno da Harris do Server 80 Inclusive acho que eu tenho a Harris aqui na No contato mano Será? Ih acho que Ah tem aqui mano Mano eu achava que o nick dessa conta aqui Era Carrie Alguma coisa assim velho Mas é Harris Salve aí pros carinha Forte pra caralho mano Quase 2 milhões e 600 Full gold Monstrão Salve pro Johnny Aguiar Pro Italo e Ed Pro Italo ZL Pro G Baluco Pro Guilherme galera Inclusive esse Guilherme Ele comentou Em um dos últimos vídeos Que ele não ganha salve Mano Acho que eu já mandei salve pra você Umas duas vezes velho Para de chorar seu bunda mole Salve pro Canário Games Um salve pro Matheus Vieira Que veio trocar uma ideia comigo No Skype Pro Baimba Games Pro Guilherme Ramos Pro Neguinho aqui do Server 80 Esse moleque Não pode me ver um Esse Neguinho mano O cara pede salve pra mim De 2 em 2 segundos mano Eu fico louco das ideias Salve pro Batman do Server 80 E pro Guida Mitidinho Que também tava conversando comigo no Skype Ixi mano Pegamos a Donnie Bravo Esse cara aqui Se eu não me engano Ele é bem forte Acho que ainda vai tomar um pau Rapaziada É foda né mano Na primeira partida Você pega um cara Que é muito fraco E na segunda Você pega um cara Que é muito forte Porque eu me lembro Esse cara aqui é forte Só não sei quanto Mais que é a gente Provavelmente Pula desse pau Eu errei Vai Pegou Ó o Delezinha roubado O Delezinha roubado O pai gosta Vai pegar nas costinhas Esse tiro hein Nossa Vai 2 críticos já Será que a gente mata ele Full dano velho Hum Não Melhor não fazer isso né A gente Ele vai me gelar Ah Pra ele tá me gelando assim Provavelmente ele tá com medo De eu mandar full dano nele agora Que eu teria pet É só fitar mesmo Eu não mandaria full dano Só por Por via das dudas Nossa Leopardo mano Caralho velho Vamos ver o que ele vai fazer Será que ele vai continuar batendo Achei que ele fosse mandar Mais 2 Puta Essa pérola aí Fudeu nosso esquema hein mano Eu vou mandar um mais 2 Com risco de eu não ter delay De ele ter delay Mano mas Se eu não mandar Eu vou morrer de qualquer jeito Acertei pelo menos Pra tirar o ângulo dele Nossa Tirei o ângulo Mas que merda Pô Deixei ele no lugarzinho Bem da hora Agora hein Fechou pra nós Ixi Ele mandou Morri Caralho Mano Essa leopardo Ferrou com a gente Nossa Dois crítico Foda Salvei pro Donnie Bravo Ah Foda hein Se não fosse essa leopardo A gente teria mais chance Mandar um alto falante Pra ver se o rapaziada Tá querendo salve Mano Suave perder também Mano Porque o cara é bem mais forte Então tranquilo Vamos deixar assim já né Um chat grande Porque os cara vai fodar pra caralho Salve salve rapaziada Rapaziada O carai Salve salve rapaziada Gravando aqui Revolução Quem quer salve Dá só mandar PM Salvei pro Potofislic Pro Billy Pro Luiz Henrique Pra especialista Pro Edu Sub Zero Pro Firion Alguma coisa assim Pro Shing Pro Lin Uchiha Pro Showtime Pro Fox Pro Luffy 13 Pro Kidan Extreme Pro Desk Zet Pra Guerreira Mais um salve Pro Sub Zero Ih carai Se é luco Perdi Carai Onde eu tava Pro Naruto Pro Gil Walker Pro Gabriel Pro Detug Pro Lukin S80 Tio Nobi Pro especialista Lin Uchiha Black Star Pro J Ser louco Os caras da PM Pro Devil Boy Pro Jon Snow Puta mano Acho que eu Não tenho deixado Passar ninguém Mano Vamos dar salve O link do canal Demorou maninho Demorou maninho É nóis Salve pro Avengers Manda um salve Pro Mercy Já mandei Carai Não Não floda Viado Pro Tio O que Hum Deixa eu ver se eu passei Algum mano Vamos dar uma olhada Porque todo vídeo Teve um cara Que disse que eu Não li o salve Dele mano Então eu tenho que Prestar atenção Dessa vez Não acho que não Passou salve De ninguém não Tá todo mundo Salvando Salve pro Romano Salve bro Salve dog Floda não É isso aí mano Ele tem três pernas Irmão Os caras falando Travel Rapaziada Pra quem não conhece O link é o seguinte Link Pra quem não conhece O link do canal É o seguinte www.youtube CorujaS81 Só tirar o espaço Do .com E é isso aí mano Tenho certeza Que eu mandei salve Pra todo mundo Dessa vez Não ficou faltando Ninguém Esse par Ficou um pouquinho Mais longo Do que eu queria Em breve O Eric Tá voltando A gente vai gravar Um vídeo Na conf Que os caras Sempre tá pedindo Nos comentários Salve pro lobo Quem nasce Esse Paulo Salve pro fulador Parceiro da cidade Mandar um salve Pros caras da guild Aqui também mano Salve pro Cazuzeira Salve pro Caio Também Que a aguinha Também joga lá Salve pra ela Fizemos ele Esses dias Salve pro Sharkdog Tô sim mano Seu vídeo é massa Parabéns Valeu mano Muito obrigado Salve carai Salve pro especialista Salve pro Cazuzeira Já mandei Voltando ai mano Salve pros caras Aqui da Sossi Pro Nano Pro fulador Os caras aqui Que tá direto No chat Trocando ideia Mano Na hora do CF Aqui os caras O cara perde a cabeça Na hora de conversar No chat Pois vou assistir Ver se falou certo Nick Lógico mano Tá vendo gente Cusão Tá tirando Meu parça Então mano Deixar um salve Pros parceiros de sempre Um salve pro Eric Pro JBzinho Casuzeira Pro TR Que joga na Flash Não sei como é que fala O nome dele mano TR Porque ele falou Que não tem acento no E mano Então não é TR Tá ligado Sei lá também Que se foda Pau no cu do TR Ele tá reclamando Carai Tô mandando um salve O maluco tá reclamando ainda Mandar um salve também Pra Ana Que ela falou Que não é na Morado de Walker Foi mal aí Tô tentando Juntar vocês aí Mas ela não tá afim não Desculpa aí E é isso aí rapaziada Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Adiciona o seu favorito Se inscreve no canal Comenta alguma coisa aí embaixo Tipo TR viado Demorou mano TR viado Vamos todo mundo comentar TR viado TR viado TR viado Todo mundo comenta aí Demorou Fui